Olá, meus amores! Voltei. E antes de iniciar a aula de hoje, a gente vai começar com a correção de ciências. A correção de ciências é a atividade que a própria sou sexta-feira passada. Isso mesmo, falando sobre a água. Tá? Então, vamos lá. A primeira questão é, você utiliza a água em quais atividades? Nós utilizamos a água em várias atividades, incluindo o quê, gente? A tarefa doméstica, a nossa higiene diária, o nosso lazer e a hidratação do corpo. Que é escovar os dentes, tomar banho, beber água, lavar o banheiro, lavar os pratos. Tudo isso é a utilização que a gente usa, a água, e de fundamental importância, não é isso? Segundo. O nosso corpo é composto por quanto de água, aproximadamente? O nosso corpo tem aproximadamente 70% de água, né? E terceira questão, por que a água potável tem risco de chegar ao fim? A água potável tem risco de chegar em fim por causa da poluição e contaminação. Por isso que é muito importante não jogar lixo no chão, ou jogar lixo em mares e rios, gente. Não pode, tá? A gente leva o nosso saquinho pra colocar o lixo, ou quando achar a lixeira joga. Ou então a gente bota na nossa mochilinha, na nossa bolsa, o lixinho. Quando chegar em casa a gente descarta. Combinado? E quarto. Diga qual a importância da água em nossa vida. Né? Isso aqui é uma resposta pessoal, vocês vão responder o que vocês acham. Mas a água é muito importante pra nossa vida, né? Imagina a nossa vida sem água. Sem a gente beber água, sem a gente comer comidas saudáveis que contêm água, né? A gente viver na sujeira, porque tudo depende da água, né? De fundamental importância é a água. Mas eu quero que vocês respondam na opinião de vocês. Diga a importância da água na vida de vocês. Tá? Responda no caderno bonitinho. Quem não fez atividade, gente, por favor, façam. Atividade é muito importante, tá? A gente tá de longe, mas já tem assunto novo. Tá? Vocês têm que assistir os vídeos. Eu sei que pode ser um pouquinho chato. Ah, pra não estar perto de vocês e tudo. Mas qualquer dúvida de vocês também, vocês podem pedir pra mãe de vocês entrarem em contato com a PRO. Que a PRO vai tirando as dúvidas, tá? Pra ficar tudo mais fácil pra nossa vida. E agora, vamos pra nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje é a aula de português. Isso mesmo, a nossa aula de hoje é a aula de português e de inglês. Né? Então, vamos lá. Português. Hoje a gente vai estudar um assunto bem legal e bem divertido, que é parlendas. Quem sabe aí o que são parlendas? E a PRO colocou bem na tela aqui a primeira parlenda de hoje. Hora de treinar. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três. Isso é uma parlenda, tá, gente? O que você faz pra se divertir? O que vocês têm feito nessa quarentena aí em casa aí pra se divertir? O que vocês andam brincando? Hein? Você sabe o que são parlendas? Quem aí sabe o que são parlendas? Pergunte a alguém que esteja com vocês aí no momento o que são parlendas. As parlendas são combinações de palavras com temáticas infantis. Passadas de geração em geração, as parlendas são rimas usadas como brincadeira pelas crianças. As parlendas são combinações de palavras que formam versinhos bem fáceis de aprender, que são utilizadas há muito, 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 muito tempo atrás pra brincadeiras com as crianças. E tem uma parlenda aqui que é bem fácil e antiga, que se vocês não souberem, provavelmente quem já já é com vocês aí no momento devem conhecer. Que é assim, ó. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Isso mesmo. Isso é uma parlenda bem antiga. E ela é bem interessante porque ainda tem números escritos por extensão. Isso mesmo. São os números escritos com palavras aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A próxima é o sinal mais duas parlendas aí, tá? Então, vamos lá. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Tenha a segunda. Hoje é domingo, pé de cachimbo. O cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. E a última parlenda de hoje é muito importante prestar atenção, porque a atividade a seguir é relacionada a essa parlenda aqui. Ó, mamãe e papai, quando eles estiverem fazendo atividade, vocês pausam essa tela aqui, tá? Porque a próxima atividade tem a ver com essa parlenda. Então, vamos lá. O rei mandou dizer que quem quiser que conte cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos lá. Essa atividade deve ser realizada num caderno de português, tá? Incluindo o cabeçalho, que é de fundamental importância fazer o cabeçalho, tá? O nome completo da escola, o seu nome, o nome da professora e a data, tá? E a primeira questão é, cria um título para a... Desculpa, gente. Primeiro, cria um título para a parlenda que acabamos de ler, que foi a parlenda que a Pro acabou de ler agora, tá? Segunda questão, o que o rei mandou dizer, tá? Terceira questão, agora o rei nos pede para contar até dez. Vocês vão escrever, então, os números até dez, que vocês conhecem, né? E tem uma atividade também no livro de português. Qual é a atividade no livro de português? É da página 30 e 31, tá? Não tem muita atividade, tá? Da página 30 e 31. É só para tirar dúvidas sobre as parlendas que tem no livro de vocês também, caso vocês tenham dúvida. Então, a página 30 é só uma explicação, mais um pouquinho de explicação sobre parlendas. E a página 31 é uma atividade que só tem somente praticamente uma questão. Tá muito fácil de fazer, tá? E vamos seguir para a aula de inglês. Ó, gente, se a prática é com a voz muito alta, Vocês abaixam um pouquinho do volume do computador e do celular, tá? Porque pode ser que eu esteja falando um pouquinho alto e esteja incomodando um pouquinho vocês. E vamos agora para a aula de inglês, tá? A gente está com muita saudade da sala de aula. Eu sei, eu também estou morrendo de saudade da sala de aula e de vocês. Então, hoje em inglês a gente vai trabalhar sobre isso, tá? T-classion, que é sala de aula. E a primeira de hoje é teacher, que é professora, que no caso é eu, né? Em inglês chama teacher. Segundo. Segundo é student, que é estudante, estudante ou aluno, que no caso são vocês. Pencer, que é lápis, tá? Booker, que é livro. Schoolback, que é maleta escolar ou mochila escolar. E compurer, que é computador, tá? No livro de inglês, vocês também podem tirar qualquer tipo de dúvida do que a Pro trabalhou agora com vocês. Vocês vão colocar na página 28, isso mesmo, 28 e 29. É somente explicação do que a Pro acabou de explicar para vocês. Caso vocês tenham dúvida, ou então vocês podem retornar o vídeo, tá? Para poder relembrar, para poder fazer a atividade. A atividade de inglês hoje é no livro, tá? Página 30 a 32. Isso mesmo, vocês vão responder 30 a 32. Gente, não tem muita atividade. Se vocês pararem para analisar direitinho, são atividades fáceis de fazer e divertidas também. Combinado? Beijinhos da ProSand. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e estudem bastante. Combinado? Estou morrendo de saudade de vocês. Breve, breve, a gente está bem juntinho de novo. Tchau, tchau.